Pra mamãe que gosta de se enfeitar, tem que passar na Sucesso e comprar um presentão, deixar o seu mostruário completo pra todo mundo fazer boas compras. Preços legais ali, ó. Conjuntinho, você não imagina o preço? R$ 9,20 já na caixinha. Bárbara, é um presentão, R$ 9,20. E por R$ 2,21? Aí nós temos ouro, pode ser pulseira ou brinco de pérola, qualquer um por R$ 2,21. É clássico, não pode faltar aqui o endereço pra gente. Na Lapa, na Robion 50, telefone 38314155. Você já sabe, Dia das Mães é na Sucesso.